E aí, caçadores e caçadoras de promoções, jogos gratuitos e tudo mais, a Amazon ficou maluca, rapaz, e no mês de novembro aí foram revelados os jogos que eles vão trazer gratuitamente para nós, num total de nove, mas eu vou apresentar pra vocês aqui no vídeo de hoje os principais, e olha, nós temos aqui nesse catálogo jogos gigantes, muito fodas, que quem não teve a oportunidade de jogar, não pode perder essa. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho delicioso nesse canal aqui, onde eu vou apresentar pra vocês esses jogos totalmente gratuitos, e eu tenho certeza que quando terminar aqui, vocês vão correr lá pra poder fazer a sua assinatura e garantir esses joguinhos deliciosos. Então já deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Antes de começar, pessoal, se você aí não é um assinante da Amazon Prime, corre lá e faz isso, porque menos de 10 reais pra vocês conseguirem aí essa assinatura, e vocês garantem não apenas esses jogos que eles estão liberando aí gratuitamente todos os meses, mas também outras regalias como frete grátis pra poder comprar no site deles, promoções exclusivas pra assinantes Prime, e também poder ajudar o seu streamer favorito, no caso a gente aqui do Meia Lua, porque a gente tem canal no Twitch também, vocês podem entrar lá e dar um sub de graça se você tiver essa assinatura do Amazon Prime aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui com o primeiro jogo, eu vou listar principalmente os grandes aqui, os gigantes, assim, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, e os outros eu só dou uma pincelada rápida no final, beleza? No total de nove jogos aí. O primeiro que eu preciso comentar aqui é a jornada da nossa querida Jesse Faden em Control. Sim, eles estão disponibilizando pra nós lá gratuitamente neste mês de novembro, Control Ultimate, que conta com todas as DLCs do jogo, além do jogo base. E pra quem não se lembra, Control é um jogo que traz uma narrativa cheia de mistérios e reviravoltas, que coloca a gente aí, né, os jogadores, no papel de Jesse Faden. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar desse jogo, mas poxa, cara, ele é uma aventura espetacular, muito linda, que traz muito tiroteio, habilidades sobrenaturais, inimigos totalmente incomuns, assim, também pra gente poder enfrentar. E eu tenho certeza que se você não jogou Control ainda, mas chegou a ver alguns vídeos na internet e tudo mais aí, vai se animar de pegar esse jogo, principalmente por ele já vir completasso, cara, com o jogo base e todas as DLCs, conteúdos extras que vocês têm direito aí, porque ele tem DLCs de história também, inclusive uma delas envolve o Alan Wake. Então, cara, vocês não podem perder isso, entendeu? E o próximo jogo que eu preciso mencionar aqui, rapaz, é a nossa querida Lara Croft, exatamente. Eles estão colocando gratuitamente também, no mês de novembro aí, na Amazon Prime, o Rise of the Tomb Raider, que dentre esses três jogos dessa nova trilogia que eles fizeram aí das aventuras da Lara Croft, pra mim, é o melhor de todos disparado, pessoal. Então, eu acho que é um jogo também que vocês precisam conferir, que ainda não teve oportunidade de jogar, por algum motivo, entendeu? Por mais que ele seja um jogo aí que já foi lançado há bastante tempo, pode ser que tenham pessoas que não tenham jogado, ou queiram até mesmo rejogar, entendeu? E é uma oportunidade de pegá-lo de graça ali, e ter no seu catálogo ali bonitinho, rapaz, quando dá aquela saudade, bater aquele momento, assim, de nostalgia, pega lá, instala ali, joga um pouquinho e tal, zera de novo, se for o caso. E para os desavisados, que moram debaixo de uma pedra e não conhecem essa aventura, esse título, ele coloca o jogador novamente na pele de Lara Croft, rapaz, que completou seus 25 anos, inclusive, agora nesse ano de 2021, em uma aventura mítica pela cidade de Kitej. E nessa aventura, cara, nós temos aí um mix de ação, exploração e sobrevivência, e a nossa querida Larinha, ela vai ter que enfrentar tanto humanos armados até os dentes, como os próprios desastres da natureza que acontecem pelo caminho. Muito sentimento de Uncharted aí, principalmente, né, cara, porque eu me lembro, antes mesmo de jogar esses novos jogos da Lara Croft aqui, o Uncharted, ele traz pra gente esses momentos, assim, de coisas desmoronando e tudo mais, e a gente tem que pensar rápido, ter bons reflexos para poder escapar dessas situações. Então, já fiquem ligados aí para poder resgatar o seu Rise of the Tomb Raider, porque vale demais a pena, cara. E para os fãs de RPG, rapaz, é, a Amazon não esqueceu de vocês também, não, porque nós teremos aí agora, disponibilizado nesse mês de novembro, totalmente de graça, Dragon Age Inquisition, sim, um dos jogos mais aclamados aí da franquia Dragon Age, que inclusive eu tenho um pecado no meu currículo aqui, que eu nunca cheguei a jogar, este jogo especificamente, entendeu? E este, meus amigos, é o terceiro jogo da franquia de action RPG lançado pela Bioware em 2014, e conta com um modo história bastante rico que sucede os acontecimentos do segundo jogo da franquia, e pode render horas e mais horas de diversão, galera. Um dos grandes destaques desse jogo também, que a gente pode mencionar aqui, são suas paisagens, cenários bonitos e detalhados, e que agregam ainda mais na experiência do jogador, né? Inclusive as interações ali, escolhas que a gente pode fazer e tudo mais, é um outro fator que enriquece demais a experiência também. Pra quem curte aí a franquia Dragon Age e tava esperando uma oportunidade de jogá-lo, tá aí, rapaz. Mês de novembro, totalmente de grátis, nosso querido Dragon Age Inquisition. Esses são os três grandes destaques aí que a Amazon está trazendo como jogos gratuitos, mas nós temos ainda alguns títulos um pouco menores aqui, mas que valem demais a sua atenção também. Inclusive eu trouxe um deles pra poder comentar, que é o Liberated, que nada mais é do que uma aventura aí com muita ação e um mundo dentro de uma história em quadrinhos. Tudo se passa em um futuro distópico cyberpunk, no qual o jogador enfrenta um governo autoritário. A jogabilidade, ela mescla puzzles com plataforma em 2.5D, criando uma ambientação bastante única. Então, é uma oportunidade também de quem aí não conhece certos jogos, conhecer, cara, porque é como a gente sempre fala aí na comunidade gamer, tem muitos jogos aí menores que conseguem dar um tapa na cara de muitos que são AAAs. Então, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha também. E falando em puzzles que eu acabei de citar, né, pra quem curte esse estilo de jogo com esse gameplay focado em quebra-cabeças e tudo mais, temos mais jogos com o Puzzle Agent 2 e o Demon Hunter 2 New Chapter também. E finalizando essa listinha aí com os nove jogos, pessoal, nós temos aí também o Rogue Heroes Breaks Are For Losers e Secret Files Sam Peters. E vocês acham que acabou, meus amigos? Não, não, porque nós temos também conteúdos exclusivos além dos jogos gratuitos para os assinantes do Amazon Prime, que eu vou ler aqui pra vocês na íntegra, vejam só. Além dos jogos gratuitos do Prime Game em novembro, conteúdos exclusivos também fazem parte do catálogo para os jogadores. Confira os destaques, League of Legends eSports, espectadores do Campeonato Mundial de League of Legends, poderão receber um emote customizado do eSports. League of Legends Wild Rift, a partir de 18 de novembro, os membros do serviço poderão resgatar um conteúdo exclusivo a cada duas semanas pelo ano inteiro, pessoal, para o jogo de dispositivos móveis aí. E o conteúdo, ele inclui ornamentos, emotes, retornos, skins e poses também para os personagens. E além do League of Legends, nós temos também novidades aí para o Apex Legends, onde os membros podem resgatar aí o pacote Ash Venom Blade, com uma nova skin para o Ash, personagem, né? Skin de arma e moldura de banner também. E para aqueles entusiastas de New World, os membros do Prime Game aí neste mês de novembro podem resgatar o pacote Robin Hood número 1, que inclui um visual do Robin Hood, olha só que massa, o novo emote mandar um beijo e um pacote de 5x tinturas Prime azuis. Então, além destes jogos gratuitos aí, pessoal, nós temos também essas recompensas em termos de games, né? Para quem é assinante aí desse serviço exclusivo. Olha só que massa, hein? Então, meus amigos, como eu disse lá no início, já corre lá se você ainda não é assinante da Amazon Prime por menos de R$10,00, confere lá esse serviço que traz jogos aí todo mês gratuitamente para a gente e vocês também têm essas outras vantagens que eu mencionei lá no início do vídeo e poder ajudar o seu streamer favorito lá na Twitch, como o Meia Lua também, dando um sub de graça lá, rapaz. É rapidinho e não custa nada para vocês e vocês nos ajudam demais, rapaz. Nossa Twitch está sempre aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem. Deixem aqui embaixo agora, pessoal, se vocês curtiram um vídeo nesse estilo aqui, trazendo jogos gratuitos para vocês. Eu estou pensando também em trazer outros vídeos com promoções de jogos no PC, jogos no Playstation, até mesmo no Xbox se não tiver no Game Pass já. Então, coloquem aqui embaixo se vocês curtiram esse formato aí. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. Não se esqueçam de me deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera! Tchau, 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 tchau.